O livro Inocência do Toné está situado num momento bastante interessante da literatura brasileira, que é o romantismo. Só que é um romantismo que pretende deixar o Rio de Janeiro e se encaminhar para o sertão. Então, isso é uma coisa bastante singular e o Toné fez isso com maestria. Então, ele vem para o sertão, mas, ao contrário de outros romancistas, ele vem realmente. Ele vem como um dos membros da comissão militar que vai trabalhar no Exército Brasileiro durante a Guerra da Tríplice e Aliança. Então, ele vem nessa condição e, a partir daí, ele age como uma espécie de etnólogo. Ele toma as notas, ele é um relator da retirada da Laguna. Então, todos esses elementos vão ajudando a dar uma configuração bastante realista mesmo desse momento da literatura brasileira e daquilo que ela pretende informar. Então, ao mesmo tempo em que ele avança, em alguns sentidos, na medida em que ele dá a conhecer uma outra realidade, ele também traz esses elementos próprios do romantismo, como a morte da heroína, por exemplo, do grande amor dela. Quer dizer, todo mundo morre no final. Mas, enfim, nesse momento, a literatura brasileira precisa marcar uma posição. Ela precisa construir uma ideia de nação, uma imagem de nação. Então, é isso que o Toné está buscando. Então, ao mesmo tempo em que ele dá a conhecer a realidade, uma realidade mais exótica, diferenciada, bastante exuberante, ele também soma a isso esses elementos que são próprios do romantismo em termos universais. O Toné, de todos os escritores desse momento, é um dos que mais põe em questionamento a própria individualidade. Ele como sujeito mesmo. Então, a gente vai ter tanto o Inocência, em que ele tira um proveito bastante interessante de tudo aquilo que ele conheceu aqui na região, e Erecer Aguaná, que é um outro romance, uma novela dele, digamos, é um romance bem mais curto, em que ele se apropria das notas mesmo do diário dele e, a partir daí, constrói uma história, que é a história dele, que ele viveu mesmo com uma índia aqui na região, a Antônia. Então, ele ficcionaliza isso, e ficcionaliza de uma maneira bastante interessante, mostrando a relação do branco europeu com o indígena, quer dizer, como essas relações todas se estabelecem naquele momento. Ele passa do relator para o narrador com uma facilidade muito grande. Isso é exemplar no Toné. Existe essa necessidade de informação mesmo, para aquilo que eu falei, da construção de uma imagem de nação, de uma ideia de nação. Então, isso é muito forte nesse momento. Então, por exemplo, o indigenismo, que a gente vê na obra do Alencar, o sertanismo, onde a gente pode colocar a inocência, onde se põe normalmente o romance Inocência, todos eles têm essa função. Então, você está lendo romance, você tem dúvida com relação a um determinado termo, não se preocupe, o rodapé está ali e vai te informar. Então, ele tem também uma característica meio enciclopédica, de ensinar as coisas, de dar a conhecer uma determinada realidade e calcada na ciência, que eu acho que é uma outra coisa interessante, um outro aspecto interessante também. Eu acho que o importante mesmo é a gente pensar no motivo dessas traduções, porque, do meu ponto de vista, ele atende a curiosidade do europeu nesse momento com relação a essa realidade aqui da América. porque, então, é uma questão de afirmação também da nação brasileira diante do mundo, está certo? É também uma confirmação da vinda dos europeus, dos viajantes, que dão a conhecer uma determinada realidade, quer dizer, eles têm o conhecimento na mão, a ciência, então, a partir daí, eles conseguem elaborar a nossa realidade de uma forma sistemática. Eu acho que isso é muito importante. Olha, eu acho que todo brasileiro que se preze tem que conhecer a literatura vernácula. Eu acho que a gente não pode passar pela escola sem conhecer a literatura brasileira. Então, eu acho que um primeiro ponto é esse. Você tem obrigação como brasileiro, como cidadão, como falante de uma determinada língua de conhecer a literatura do seu país. Num segundo momento, eu acho que é uma... Ele amplia o conhecimento que a gente tem do país, amplia o conhecimento que a gente tem do ser humano, porque todas essas personagens são impregnadas de valores, elas são impregnadas de vida mesmo, e te dão a conhecer um determinado momento. Então, eu acho que em todo o tempo vale a pena ler um romance como a Inocência. como Inocência. E é um romance síntese também de uma determinada época, de uma posição da literatura brasileira, de um momento da literatura brasileira. Você tem essa veia, ou essa visada do Toné, de calcar aquilo que ele vê na realidade. Então, o começo da Inocência é como se você estivesse lendo o relato lá da retirada da Laguna. É o mesmo recurso que ele usa de enumeração, de não usar muita metáfora, de descrição mesmo. É mais descritivo do que narrativo. Então, você tem esse viés que é bastante realista. Você tem o apoio na ciência, você tem o apoio no léxico, então a explicação de cada uma daquelas palavras que aparecem ali. E, ao mesmo tempo, mesclando tudo isso com o romantismo. Então, eu acho que fica muito claro, fica muito clara essa mistura do realismo com o romantismo nesse romance dele. Eu acho que nenhum artista que se preze, ele despreza a tradição. Eu acho que dialogar com a tradição é fundamental, em qualquer arte, seja na literatura, nas artes visuais, no cinema, na dança. A gente sempre precisa dessa referência, porque ninguém cria nada do nada. Está certo? Geração espontânea dá licença. Então, você tem que criar a partir de alguma coisa. E você escolher os seus precursores, escolher precursores de qualidade, é fundamental. Daí que você não pode deixar de conhecer. Então, para você escolher, você tem que conhecer. O artista contemporâneo, ele é pleno de referências. Ele tem que ser pleno de referências. Porque ele está falando com o mundo, ele está dialogando com o mundo. Então, ele precisa dialogar com aquilo que o mundo está falando com ele. Ele não pode se recusar a isso. Está certo? Então, eu acho que, nesse sentido, reforça, mais uma vez, a necessidade do conhecimento. Então, se você vai trabalhar com questões da mulher, por exemplo, Inocência e Eressê Aguaná são romances fundamentais. Assim como o fundamental é Senhora, do José de Alencar, a mulher que compra o marido. Imagina isso lá, na época, 1800 e pouco. Quer dizer, isso é uma coisa muito inovadora. E como desconhecer isso? Porque não é uma questão de tradução, de você pegar a obra literária e traduzir para a dança, por exemplo. Não é essa. Não tem sentido que isso. Não, não tem. Mas eu acho que é você provocar esses encontros. Tem uma teórica dessa área que ela fala em fricções, a Vera. Então, é isso, sabe? É você friccionar a inocência de ontem com a inocência de hoje. Quem são essas mulheres? Está certo? Então, não se trata de tradução. Não dá para você pegar um artista plástico, um pintor, por exemplo, e pedir para ele pintar um poema do Manuel de Barros. Ele não vai fazer isso. Ele vai ler o poema do Manuel de Barros e depois ele vai filtrar esse poema pela linguagem dele, que não é mais a da literatura. É a da pintura. Então, o resultado é diferente. Eu acho que é isso que a gente precisa entender quando fala em relação inter-artes, quando fala desse diálogo entre as artes. É essa fricção. Então, se você pensar numa determinada época, quando o Einstein começou a divulgar o seu pensamento, Bergson também, as várias ciências começaram a pensar a questão do tempo e do espaço, a arte começou a ter que se modificar para poder falar desse tempo e espaço que é uma unidade agora. Eu digo aqui, eu digo agora. Não tem como soltar uma coisa da outra. Então, a gente vai ter na pintura, por exemplo, o futurismo, os italianos lá tentando dar conta do movimento no espaço, do deslocamento do corpo no espaço, o cubismo tentando mostrar tudo ao mesmo tempo, você tendo essa possibilidade de ver todos os lados de um objeto, de um único ângulo. Você tem, na literatura, o desaparecimento desse tempo cronológico. Então, você pega lá a Virginia Woolf, ela começa contando uma história até a hora do dia, mas, de repente, ela está lá pensando numa outra coisa, já adiantou muito a vida dela no tempo, no espaço também. Está certo? Então, assim, todas as artes começam a dar um jeito de representar essa nova concepção de tempo e de espaço. E eu acho que hoje isso é muito mais cobrado. Porque como que você vai falar de um mundo virtual, de uma realidade líquida, como fala o Balma lá, dessa vida que a gente não vê, mas ela está aí. Quando a gente fala de rede, não sei o quê, de repente você tem lixo, mas onde é que está esse lixo? Eu jogo na lixeira, mas aí para onde? Então, essa dimensão nova que a gente tem do universo, eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada por todos. Agora, como cada um vai encontrar? E aí E aí E aí